Eu não sei se pessoal salva-lhe mais só, puto-do-do, assim como igual! Boa! Por isso você vinha pensando nele Quero ouvir vocês responderem assim Em vez de você vingar chorando Pense em mim, saia comigo, briga pra mim Boa! Pense em mim, saia comigo, briga pra mim Pra ele Vocês dizem Não saia comigo Se é que é, há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você Qual será o meu destino feliz? Uma felicidade Que pra mim são você Pense em mim Saia comigo, briga pra mim Como é que é o meu destino feliz? Quero fazer você Pense em mim, saia comigo Viga pra mim Um beijo e você Um beijo e você Impressionado Me deu sorriso Sai comigo Me vinha para mim Me deixei Sai comigo Me liga para mim Me liga para mim O bravo de mim Não sabe por aí Se eu me queria Há muito tempo Se eu Quero fazer Você me liga Vamos o que? Vamos pegar Como o sino Ao ponto da luz Ao ponto da luz Para o sol O que você Sinta saudável Eu abro o sino Pensa em mim Liga para mim Pensa em mim Sai comigo Liga para mim Para ele Não sabe por ele Para ele Não sabe por ele Me liga para mim Olá, foi o Jumbo Liga para mim Que a dar aqui Todos juntos Mas só participando Aqui da nota toda Que isso resulta Vamos lá fazer O AutoCabro do Amor Aqui do Porto Cruz Que é um condório Aqui à volta Desde sempre Toda a gente aqui Entrar no AutoCabro do Amor E vamos lá Quentar assim Toda a gente comigo Olha lá Vamos fazer aqui O AutoCabro Essas palmas Vamos lá. 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 Vamos lá.